Oi! Segura! Ei, 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 ei! Desistir de pessoa Que valeu a pena ser em cultivar Adorreci na madrugada Adorando respostas Pelo Deus a dor reciclando Pedido de desculpas Não desistir Fui até o limite divino Esperando o perdão Por tudo que eu fiz Feridas Com o guarda Dentro do coração Quando o meu sonho De se mover Não quero mais este amor Que escraviza por dentro É cheio É moento É moento O medo de ficar só De não ter Tua presença Aqui por dentro Aqui por dentro Só o meu Só você Simplesmente Te dizer Eu te amo 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 Aida 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 O Aida 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 Quanto a gente quer, eu te chamo ainda De minha mulher, tá de ver, estou doida Uma olhada, deitada, baranda, rua cheia Calçada, esperando chegar A dor, meu amor Vou chegar, com meu amor Lá no sertão, a gente ama Lá no sertão, a gente quer A dor, meu amor A dor, meu amor Cheio de gás e muito rádio Estou apaixonado contigo Vou fazer parte desse lucro diamante Você me encheu de vida Dando amor e esperança Era me despedida Fugiu de mim e partiu Falou em puxar Perderão de minha cor A minha alma arrasada Igual a cada vez Igual a cada vez A para de um baralho Tem um coração Tem um coração Só cabe um Tantos me querendo E eu não quero nenhum Morrendo de amor E te desejando E te desejando E te desejando E te desejando Quem manda a dor E sozinho amor E sozinho amor E a esperança ainda Não mudou Não mudou E o sol Nessa certeza De encontrar De encontrar um novo amor De encontrar um novo amor Porque tanto desespero Porque tanto desespero Eu já não ouço a sua voz Me falando Me falando com carinho Deste amor Que existe em nós Ah, essa tristeza Que invade o coração Ah, essa saudade Do amor Dessa paixão Segura, velho A chuva A chuva cai A chuva cai Amor que me deixou Eu sei que ela vem pra mim Só não vai me ligar Que o vento Que o vento Te faça Tanta tristeza Pesamente Minha alegria Minha alegria E fecha A alma dela Só amando O amor Pai Se amava E era tão Pesão Bonito Eu sei De nada Importa Neste amor O amor Na vida dela Hoje Não vai Não vai regressar Não vai regressar Por isso eu choro E duvido Pela Fiz tonal Sua ausencia Amar Para ela Serнее Não sei Não Não, não, não me deixe amor Estou só perguntando por você Ai, amor, nós só lhe dando amor De lá será que o teu homem começa E ela me traiu Pelo Facebook Fazer a live de amor Para o mundo inteiro E ela me traiu Pelo TikTok Fazer a live de amor Para o mundo inteiro Em um hotel, um deserto Que ele era mais gostoso Do que eu vou, não vou ler Dando o seu amor Melhor do que ela me pegou E o que o meu coração a sofrer Tanto amor que eu quero ninguém Só a ela, ela me fez E o que o meu coração a sofrer E o que o meu coração a sofrer Tanto amor que eu quero ninguém Só a ela, ela me fez E o que o meu coração a sofrer E o meu coração a sofrer E ela me traiu Tanto amor que eu quero ninguém Só a ela, ela me fez Tanto amor que eu tenho Maravilhosa, ela é chamada Que é cheia de ver, quando ela passa Estrela, se a vila, mulher do destino Chama a tua atenção Vai pela sua, do José Walter, no calçadão Que é que o vestidão, chamando a atenção Vai pela sua, do José Walter, no torno da multidão Mas eu sei que um dia, ela me dará atenção Porém, o meu amor, eu sinto por ela Na certeza, ela me dará Toda a sua paixão, ela será Mais que amada, muitas mulheres de amor Entregarei só a ela O meu coração, mulher do destino Chama a tua atenção Vai pela sua, do José Walter, no calçadão Mulher do destino Mulher do destino Não chama a atenção Apenas Porém, naamientos Para quem é que ele vai me esquecer Para quem só tem você Ou toda Minha vida Pra que Nosso amor é tão bonito Já dele eu sou Repito Sem você Vou até morrer Não sei O que devo fazer Para que Nosso amor Por toda a minha vida Pra que Tentar me esquecer Que a minha vida está inspirada É junto em você Com o teu amor Com o teu carinho Com o teu amor Com o teu carinho Quando você me deixou Eu não imaginei Que você me apaixonar Agora eu não sei o que fazer Para você Para você voltar Eu não sei o que fazer A melhor coletiva De música inédita E algumas que a gente É o meu 55 mil pessoas inscritas Eita, muita gente no meu canal Obrigado, pessoal